Eu comentei no Twitter que eu assisti a terceira temporada de Kengan Ashura no 1.5x de velocidade, na maior pressa no desespero, porque eu queria terminar aquele conteúdo justamente pra assistir o longa-metragem, que não é exatamente um longa-metragem, tá? Média-metragem, existe esse termo? De Bakihama vs. Kengan Ashura, que dá tema a este vídeo e agora estou aqui pra comentar sobre isso. Já assisti, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Tem lacração? Isso você sabe que não, mas vem comigo após a vinheta. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo o Bakihama e estou aqui com o Kenga Barros. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Kengan Ashura, tudo bem com vocês? Você gostou que eu te amei de Kengan? Gostei. Ô, Barros, você viu que vai sair um anime do Mas Gordinha Elfa, não? Você tá sabendo disso aí? Tô ansioso. Como é que é o nome? Blue-sized Elf? Blue-sized Elf. Quando que chega isso aí? Isso é bonito, hein? Tem data já? Tem, tem data de estreia, tava lá no Twitter a informação. Bom, esse... 6 de julho, 6 de julho, 6 de julho, 6 de julho. Tá muito perto as gordinhas. Você gosta de gorda? Você vai se divertir, não pensa nisso lá. Este não é o assunto desse vídeo, eu vim aqui pra falar de Bakihama e, claro, de Kengan Ashura também. E este média-metragem... Existe esse termo, Barros? Acho que é curto e longa só, não? É que ele tem uma hora e dois minutos. Ele não se encaixa nem de um lado nem do outro. Então é um longa-metragem. Tem mais que uma hora já é uma longa-metragem. Então o Barros acabou de redefinir o termo, tomara que seja um longa-metragem. Eu assisti esse material, mas antes de entrar nas impressões dele. E sim, eu vou te contar esse... Ó, quantos minutos que tem, perdão? Uma hora e dois. Então não é um longa-metragem. O que que ele é? Porque a longa-metragem é acima de 70 minutos. Meu Deus do céu, temos um impasse. Quando é superior a 70. Média-metragem, a duração é superior a 15 minutos. Existe média-metragem? Existe. Ganhei. Igual ou inferior a 70 minutos. E curta-metragem é menos que 15 minutos. Acabei de olhar aqui na Ancine. Produção normativa de 2010. É, ele tem uma hora e dois minutos. Eu tava confirmando que era uma hora e dois minutos. Que é o que eu tô falando besteira? É média-metragem, sim. Olha, inventamos um termo que já existia. Então não inventamos porra nenhuma. Bom, tudo bem. Do que que eu tava falando? Eu vou te contar o filme inteiro, tá? Eu vou te contar o média-metragem inteiro. Tenho frames pra isso. Só que a história é extremamente simples. Porque, afinal de contas, é um anime de porrada. Então eu acho importante, antes da gente entrar no longa, média, curta, no filme em si. Dar uma contextualizada do que que é Bakirama e do que que é Kengan Ashuri. Então vem cá. Muito bem. Eu estou no Wikipedia e não tenho a mínima vergonha disso. Porque foi necessário, tá? E a gente precisa contextualizar primeiro o Bakki. Originalmente chamado de Bakki the Grappler ou Grappler Bakki. Foi e continua sendo uma série de animes e mangás. A originalmente publicada de 1991 até 1999 em 42 volumes. Fala. Isso daí é maior do que eu imaginava. Eu pensei que era um bagulho mais recente, uma coisa nova. Pois eu também fiquei muito impressionado com isso. E inclusive com os desenhos, né? Com aquela cara de desenhos da década de 80, 90. Uma coisa de produto das antigas. E assim, é uma parada que continua até hoje? Mais ou menos. Na Netflix tá super vivo e essa parte de anime tá rolando, mesmo tá rolando forte. Mas pelo que eu entendi, o mangá ele interrompeu aqui, ó. Mais ou menos 2012 e tal. Já teve algumas continuações. Mas acho que o mangá do Bakki não tá mais rolando. Me corrija nos comentários se eu estiver falando besteira, por favor. De toda forma, tem muito conteúdo de animação pra você assistir. E a ordem cronológica de lançamento, caso você queira correr atrás, é essa que está aparecendo na sua tela agora. Então a ordem cronológica pra você assistir, caso você queira, seria, né? Originalmente aí o desenho de 1994. Depois ele tem duas seasons antigas, em 2001. Chamado também Bakki the Grappler. Passando pra 2016, tem uma janela grande aí. Mas nós vamos pra Bakki Most Evil Death Row Convicts Special Anime. Puta que pariu, eu fiquei sem ar de ler um nome desse tamanho. E os outros materiais que fecham a lista, junto com esse negócio gigantesco que eu acabei de ler, você encontra na Netflix. Esse Bakki Season 1 de 2018. E a Season 2 de 2020 tem na Netflix. Assim como a continuação, Bakki Hama, primeira temporada de 2021. E o Hama Season 2 de 2023 também tá lá, caso você queira assistir. E o chat, que é muito melhor informado do que eu, ainda bem que eu gravo ao vivo esse negócio aqui, já adicionou que o mangá ainda tá rolando. Parece que é uma parada que vem aí dos anos 90 até hoje dando porrada em tudo e todos. E é justamente essa a história da parada. É um daqueles animes de porrada, shonenzão, raiz, classudo, onde quase tudo se resume a um torneio de briga, um x1 e soco pra tudo que é lado. Se você gosta desse tipo de obra e não se incomoda com o traço, porque eu não gosto do traço do Bakki, perdão. Ele tem uma coisa... Minha visão, tá? Desculpa aí se você é fã, não fica ofendido. Mas ele tem uma coisa meio Jojo, misturado com Priscila, rainha do deserto. Então assim, Bakki, né? E Bakki Hama pode ser uma pedida legal aí se você tiver afim de botar o cérebro num pote, ok? Se você não tiver esperando assim nenhum enredo tão mirabolante e quiser ver uns linguição. Como assim? Não entendi. Que eles parecem uns linguiçudos, uns tolcinhos. Parece uma porradaria dentro do açougue, eu acho que você pode se divertir. E já que nós contextualizamos a respeito de Bakki, vem dar uma olhada no Kengan Ashura também. Que, né? Afinal de contas... Mais uma vez estamos na Wikipedia, me perdoe por isso, mas não tenho vergonha nenhuma. E de acordo com a Wiki, o Kengan Ashura é um mangá japonês que foi serializado de 2012 a 2018. Essa parte de anime é bem recente. E tudo que existe a respeito do Kengan Ashura animado, falando de animação, você consegue encontrar no catálogo da Netflix. E aí nós estamos falando de uma primeira e segunda temporadas, que pelo que eu entendi é uma temporada só que tá dividida, tá? E também nós temos o início da segunda, que seria a terceira temporada em tese, que também já tá lá disponível. Com o restante do material entrando no catálogo agora em agosto próximo. Então assim, se fosse pra escolher entre Kengan Ashura e Bakki, no meu caso, eu escolheria o Kengan Ashura. Me divertir mais assistindo. Bakki eu tentei assistir, mas nunca consegui, nunca peguei o clima. Agora o Kengan Ashura, tudo que tá na Netflix eu consumi, eu assisti. Embora essa temporada mais recente aí tenha ido no acelerado, do jeito que deu pra assistir. Porque eu queria ruxar mesmo pra chegar no ponto, tá? Então assim, como a Netflix aparentemente tá bancando toda essa farra, tanto do Kengan Ashura quanto do Bakki, afinal de contas esses novos produtos estão lá disponíveis. Alguém teve a brilhante ideia de fazer um crossover desses dois gigantes aí de animação, da animação japonesa. Que na minha visão são dois desenhos muito parecidos, se é que não dá pra dizer que são praticamente o mesmo desenho. Daí surge então este produto de uma hora e dois minutos, que é o Bakki Hama vs Kengan Ashura. Me enrolei pra te explicar a origem dos dois e tal, mas vem cá que a gente vai se divertir rapidamente com o que acontece no filme. Muito bem, estou aqui diante de alguns frames só pra passar rapidamente pelos acontecimentos do filme. Lembrando que agora eu vou contar a parada toda bem rapidinho. Então o trecho, este trecho está forrado de spoilers, ok? Spoilers a partir de agora. Muitos spoilers. Eu esqueci de mencionar que o mangá do Kengan Ashura continua até hoje no Japão. Inclusive tem uma nova entrada que se chama Kengan Omega. Mas tudo bem, o vídeo já tá uma zona. É só mais uma informação aí caso você ache interessante. A animação começa com os dois basicamente se cruzando numa ponte. Eu não sei se eles estavam treinando, fazendo o Cooper. Você costuma fazer muita caminhada na sua academia, Barros? Eu faço todos os dias, 30 minutos. E alguém já fez com você a piadinha de você estar com o Cooper feito? Não, infelizmente eu, ninguém nunca fez assim. E tu costuma fazer exercícios? Você sabia que vai sair um anime de elfas gordinhas? Não, ficou sabendo? Dia 7, dia 6 de julho. Tá ansioso? Você gosta de gorda ou não? Tô contando cada segundo. Volta pra cá, os dois eles se encontram. Você costuma fazer exercício ou não? Quase todo dia. Você corre ou só caminha? Os dois se encontram na ponte, ok? E no momento em que eles se cruzam, tá cada um de um lado da ponte. Eles não estão de frente, tá vendo? Eles param pra se olhar ali na ponte. E meio que a ponte treme. A presença dos dois gera um terremoto no Japão. Essa é a tônica, esse é o tom, tanto do Baki quanto do Kengen Ashura. Eles são aqueles caras que realmente, cuja presença é aquele Battle Shonen clássico. O protagonista, ele tem assim um poder inexplicável, né? Existe algo realmente superior nestes dois seres, que só de se encontrar ali os dois línguissudos na ponte, o chão já começa a tremer. E a partir daqui, pois não, gostou do línguissudo na ponte? Não quero estragar meu vídeo falando de porno chanchada. Vem cá, ó. A estrutura do filme é muito simples. São três lutas, ok? Então a gente tem uma primeira luta, que um personagem do desenho do Baki ganha. A segunda luta, um personagem do desenho do Kengen ganha. E a terceira luta, a luta final, claro, são os dois se enfrentando, né? O Baki Hama e o Oma Tokita. O nome dele não é Kengen Ashura, tá? Kengen Ashura é o nome do desenho só. O protagonista tem outro nome. E a última luta da empate, eu já vou te adiantar aqui um negócio. É tão previsível e bobo quanto aqueles Marvel vs DC de antigamente, tá ligado? Uns negócios assim, que não quer dizer nada. É o típico crossover de super-heróizinho, que você sabe que não vai virar porra nenhuma. Mas meio que tem um contexto, eu não tô dizendo que não é divertido. Mas que é bobo pra caramba, é. Seguiu pra primeira luta, só pra gente passar rapidinho por ela. Claro que existe uma arena, né? Aqui no caso é utilizada a arena subterrânea, que pelo que eu entendi é a arena do Baki. O traço do desenho, isso é um detalhe muito importante, é o traço do Baki, não do Kengen Ashura. Inclusive, a maior parte da animação, toda ela é predominantemente 2D. Tem muita gente que se irrita com a animação do Kengen Ashura, porque é tudo tridimensional. Aqui tá tudo 2Dzinho, aquela coisa mais tradicional, né? Animação mais raiz. Claro que tem recurso, porque hoje em dia, bichão, todo desenho tem alguma coisa 3D, tá? Desculpa se isso é novidade pra você. Mas mesmo assim, o traço é o traço do Baki. Se você gosta daquelas boneconas com a boca da Gretchen, você vai se divertir, porque o traço é esse. Então, essa é a plateia do elenco do Kengen Ashura, e do outro lado da arena, a gente tem a plateia do elenco do Baki. Tá entendendo? Parece, você sabe o que isso aqui parece? Parece aqueles campeonatinho de soco que você, quando você era pequeno, fazia com o seu irmão ou com algum amigo, com os seus bonequinhos. Eu fazia muito isso com o meu irmão. A gente era dois moleques, um ano de diferença, então a gente tinha uma porrada de boneco do He-Man. Porra, comandos em ação, Thundercats e tal. A gente pegava um papel e organizava a chave. Ficava desenhando a chavezinha pra botar todo mundo pra se enfrentar na porrada. E isso aqui é exatamente isso. Aliás, não apenas isso aqui. Isso aqui é a junção. Tanto o Kengen Ashura quanto o Baki e o Baki-Rama, que é a sequência. Esse é o espírito desse desenho, tá? É uma coisa bem de moleque mesmo, só que extremamente violenta. Os assuntos são pesados. O background de todos os personagens, normalmente eles têm um trauma, alguma coisa terrível. Então, os assuntos são assuntos de adultos, ok? Mas a forma como tudo acontece é muito infantil. Inclusive, isso é um dos maiores problemas desse produto e dos dois produtos, mas no final eu falo. Então, as plateias estão ali assistindo os combates que vão acontecendo. E o primeiro combate é basicamente o Joe e Higashi contra o Rei do Crime. Eu não lembro o nome dos dois, desculpa. Por isso eu tô botando apelidinho. O cara do Muay Thai é o boneco do Kengen Ashura, que eu não lembro o nome. E o outro é o chefão do Baki, que eu nunca nem tinha visto. Eles começam a sair na porrada. O chefão... Eu separei assim as coisas mais absurdas pra gente poder dar um pouco de risada juntos. Porque o chefão, ele decide tirar a roupa inteira começando dessa forma que você tá vendo agora. Ele agacha e ele puxa as carças. Mas eu nunca tinha visto alguém que tivesse uma ideia de tirar a calça dessa forma. E ele não tira só a calça dessa forma. Ele tira a roupa inteira. Ele puxa rasgando, tá ligado? Ele vai puxando das pernas e vai puxando até em cima até rasgar completamente. Pra que a luta possa começar enquanto ele tá despido e todo bonitão. A trocação é franca. A parte de porrada é com certeza a parte mais legal dessa animação. Embora eles tenham reaproveitado alguns frames ali de forma bem safada. Principalmente nessa luta que eu tô mostrando, tá? Eles mencionam... Isso aqui eu nunca tinha visto. Eles mencionam o fato de que o esqueleto do carinha do Muay Thai é o esqueleto mais resistente da face da Terra. Porque quando ele era pequeno, ele se treinava com repetidas fraturas. E aí um moleque que tá na plateia fala assim... É, ele se dava martelada na cabeça. Eles comentam isso como se isso fosse um tipo de treinamento mó foda, tá ligado? O cara pegar um martelo... Isso é um treinamento que ele fazia. É o treinamento que ele fazia. Então assim, se prepara... É esse tipo de coisa o tempo todo, tá ligado? O chefão pega o braço dele e estoura a pele fazendo aparecer os músculos ali. É a coisa mais babaca do mundo. Mas é legal. É idiota pra caralho, lógico que é. Mas é legal. E a luta vai rolando assim dessa forma absurda até que eles decidem fazer uma disputa. Porque como a parte mais dura do corpo do Muay Thai é a cabeça e o outro tá afim de dar soco, eles ficam parados no meio da arena dando soco e cabeçada na mão, tá ligado? É uma cena repetida. Ele dá a cabeçada na mão do outro e o outro dá soco. Dá a cabeçada e soco, cabeçada e soco, cabeçada e soco, até que o cara do Muay Thai decide não, né? Ele desmaia e cai no chão. E o chefão aqui é o vencedor dessa primeira peleja, ok? A segunda luta... Eu não vou lembrar o nome dos bonecos, cara. Mas acho que esse aqui é o Ryan... qualquer coisa, Ryan Cury, Ryan Cure, é uma coisa assim. Esse eu conheço, né, do Kengan Ashura que eu assisti. E ele é basicamente um aprimoramento genético. A família dele fez um monte de cruza lá, de não sei quantas gerações, até que ele se tornou assim um ser superior, bem entre aspas. Enquanto que o outro é o saldo de todos os dopings do mundo. Ele usou tudo que é... como é que é o nome da droga que os bombados usam, Baus? Anestésico. Não, tem o nome, como é que é? Diurético. Não, o termo, porra. Como que é o termo, Chad? Afrodisíaco. Anabolizante. Anabolizante. Era isso que eu tava querendo. Ele usou todos. Cavalo Power, o que você puder imaginar isso. Ele engoliu todos os anabolizantes do mundo e em tese, em tese nesse desenho, isso deixou ele foda, ok? Ele é o fodão porque ele engoliu um monte de anabolizante. E a luta deles é muito mais sombria do que a luta anterior, tá? E você sabe o que eu tô achando mais engraçado disso tudo? É que enquanto eu tô contando e comentando, a nossa editora Maria Eduarda no chat tá alucinada falando um monte de coisa do desenho. E muito me assusta perceber que ela conhece, porque eu jamais imaginei que uma mulher pudesse se interessar por um produto tão idiota. Ih, que papinho machista. Fui machista, fui mesmo, eu admito. Mas é que assim, eu enquanto machisto já tenho muita dificuldade pra gostar disso aqui. Eu admito pra você que não faz o meu gosto. Mas eu tô achando super divertido que a Duda realmente manja, cara. Ela tá falando ali, o outro é irmão de não sei quem, o não sei quem, o irmão de não sei quem. Caralho, Duda, muito foda, tá? Meu marido é fanático desde 97, então eu tava certo. Perdão, mas voltando aqui pro assunto... Ih, que machista de novo. Perdão, esquece o machismo, perdoa, porque é estrutural. Não, não é estrutural, esquece tudo que eu falei. Então eles estão se enfrentando, o Ryan não sei das quantas e o cara que engoliu todos os anabolizantes do mundo. E o duelo é bem bizarro, né? Ele vai falando sobre essa questão dos aprimoramentos genéticos e tal. E como é que o corpo dele funciona de um jeito inigualável. Aquele papo todo de ficar se vendendo o próprio peixe. E aí ele vai meio que mudando de forma, sabe? Ele vai ficando mais escuro e vai ficando mais poderoso. E aí o outro cara decide vomitar todos os anabolizantes que ele comeu na vida. Porque de acordo com ele, essa é a perfect form. Então ele vomita tudo no chão e ele fica seco, tá ligado? Ele fica mais seco, durão. E ele fala, porra, agora eu tô aqui, tô na trinca, vamos lutar. E no meio da surra que ele tá levando, chega um cara que se chama Pickles. É o Pickles. E eu não faço a mínima ideia de onde ele veio, mas ele chega pelado só de tanguinha. E ele tumultua um pouco o final da treta ali. Mas o Bach tá assistindo e imediatamente faz tudo se acalmar e tal. A coisa tranquiliza. Nós chegamos na última luta, que é o que interessa, certo? E óbvio que os dois personagens, tanto o Baki Hama quanto o Oma Tokita, são tratados com muito respeito, tá? Existe aí essa consideração pelos dois protagonistas. Nenhum é exposto de forma muito exagerada e ridícula. Apesar que o desenho todo em si já é exagerado e ridículo, mas você entendeu o que eu quis dizer. E eles começam a trocar porrada numa boa, né? Sem perder amizade, porrada franca. Inclusive se elogiando e se admirando com a performance um do outro o tempo todo. A ação é bonita, né? Os golpes, a animação é bonita. Embora eu realmente não goste muito dessa questão assim, ó. O lábio de boneca estragado, esse nariz de bolinha. Eu acho o traço do Baki bastante gay, com todo o respeito do mundo, tá? Lembra Jojo. E eu estou falando enquanto característica. Pois é, lembra Jojo. Por isso mesmo que é um traço que puxa pra essa coisa queer. Gay. Gosta de queer, Barros? Queer. Claro que gosta. Você tem que gostar, você é obrigado. Queer. E aí o Oma Tokita se transforma, né? Ele tem essa coisa aí de aumentar a circulação sanguínea, que a pele dele fica toda vermelha. Tem uma desculpa técnica lá, mas eu não lembro exatamente o que é. Tá com Titan? É, parece, né? Mas ele tá com... O coração dele bombeia mais sangue, uma coisa assim, ele fica vermelhão. O Baki também mostra aquela coisa do demônio nas costas, né? Que parece que ele fica com uma figura... Ele fica com o pau duro. Provavelmente, enquanto isso acontece, porque... Porque o coração tá bombeando mais sangue. Muito sangue bombeando, bombeia o corpo todo e uma língua e sona dessa. A não ser que ele consiga controlar pra onde vai o sangue, né? Você tem toda a razão. Você consegue controlar pra onde vai o seu sangue, Giga? É, não quero falar sobre isso. E o combate dos dois meio que termina, porque chegam a... Dois chefões do desenho de cada um pra atrapalhar. Então chega esse cara do cabelo vermelho do Baki aí, que eu não sei quem é. Acho que é pai dele. E ele chega atrapalhando a treta, dá um porradão em um e no outro. E chega esse outro grandão aqui do Kengan Ashura, que eu não lembro o nome dele, mas é um mestrão meio Harley Davidson lá, um roqueirão e tal. E ele também atrapalha o combate. Os dois vão um pra cada lado. Eles são a desculpa que o roteiro arrumou pra que a luta não chegasse até o final. Porque depois da chegada dos dois, meio que o Baki e o Kengan já estão machucados. E aí eles decidem que na próxima luta a gente vai decidir, por hoje temos um empate, tá ligado? O desenho acaba, né? De forma bonita, com os dois dando ali um belo murro de encontrão. Você vê a logomarca deste evento, que basicamente junta o nome do Baki com o nome do Kengan Ashura. E você tem a certeza de que se isso aqui deu certo, e se eles conseguirem atrair a atenção do fã, inevitavelmente vai ter uma parte dois. Mesmo porque é relativamente curto, você assiste muito rápido. E se teve todo esse primeiro com o traço do Baki, nada mais justo que uma parte dois. Com o traço do Kengan Ashura, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que esse é o próximo grande evento aí, desses dois universos que se conectam, tá bom? Pra mim, se existe um grande problema tanto em Baki quanto o Kengan Ashura, eu sei que é chato falar isso, mas eu acho que a questão da classificação etária. Os dois desenhos, eles têm uma classificação etária de 16 anos. E eu entendo que não tem como ser diferente, porque é muito violento, é muito sangue, é muito boneco se estripando e se arrancando o pedaço o tempo todo. Mas é que os roteiros, de certa forma, são tão objetivos e até infantis, que eu acho que é um tipo de desenho que a molecada de 12, 13 anos ia ficar maluca assistindo. E aí você me diz, Giga, mas quem falou que eles não assistem? Eu sei que eles assistem. Mas é que a classificação etária fica meio hipócrita, entendeu? Porque, sinceramente, pra um público mais velho, eu no caso quarentão, eu não consigo me divertir tanto. Mas eu entendo que pode ser, sim, uma experiência de deixar ali as ideias de lado, escutar um pouco de besteira e ver ali algumas linguiças se entrelaçando, tá bom? Se assistiu esse média-metragem, o que você achou? Me comenta aí no vídeo, me fala o que você pensa a respeito de Baki, de Kengan Ashura e também, claro, desse filminho que a gente assistiu juntos. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Barros, muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo... Clica na linguicinha, deixa um comentário no tolcinho e o mais importante, estude inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.